Fala rapaziada, beleza galera? Vamos lá pra segunda parte do rolêzão aqui Mais um rolêzão ali pra Bela Vista de Goiás, vamos lá fazer aquele videozinho aqui daquele modelo Vamos esperar a galera aí Os caras hoje, eu vou te falar, as motos, os caras, tudo 3 milímetros, só Cara, os caras hoje tá bravo, velho, as motos, os caras hoje tá brava, mano, brava, brava O DR vai ter que pegar um vácuo hoje aí pra ver se tá a conta, porque, mano, vou te falar, viu Hoje os caras tá que tá, velho Cê tá louco, Jean, Jason, Cedo, Josué, com a PXX dele, tá envenenada pra caralho, cê tá doido Ó, as motos, os caras, tá daquele modelo, daquele modelo, rapaziada Então ocupa o vídeo até o final aí, né, que eu vou te falar, hein, mano O trem tá pra mim, vem ali, mano, já vem voado já A PXX, dá um barra, a vista tá barulhento aí Olha, olha o tanto de carro É perigoso, dá uma placa voar, porque eles já estão andando Cê tá louco, mano Os caras estão andando pra caralho Olha lá Começaram já, né Cê tá louco, meu pai Sentado, oi, gatinho E aí a gente já cortou ali, mano, já, cê tá doido Veja o ZNPX aí, ó Que zerado, ó, bota o pistão andando pra caralho Cê é louco Passar pra cá, filho Mano, a motos, cara, tá brava, fiote Cortou, né, cortou, mano Cê é louco Ah, PXX tu pistã andando pra caralho Vai, doido Bora lá, galera, vamo lá Gente, tá vendo? Que voado, doido Ih, tá doido Tripidação, doido Ah, cê tá louco, mano Isso é ruim, velho Ixi, rap, sol Cê tá doido Olha o Gê Será, doido Doido Eu tô no atiro de gestão duro, velho Ô, cê tá doido, piante Tá longe, eu venho me buscar, velho Tchau, tchau. Ah, senta a louça, se esvenenaram esses caras, velho. Bora, falhado, gente. Vou te dar uma pregada pelo menos um pouquinho aqui. Ah, doido, velho. Olha o todo pranchando na moto. Caraca, fez a 150 na CDR. Passa não, mano. Você é louco. Passa não, filho. Passa não, caralho. Você é louco, Dan. Hoje é isso, miserável. Cortou, Dan, cortou. Você tá doido, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, maluco. Os dois, doido. Nossa, esse cara é doido demais, velho. Olha os caras. O Gui tá filmando, desgraçado! É possível que os caras passaram de novo, mano, no radar aí, ó! Os caras passaram no radar de novo, velho! Você pira, mano! Nossa, os caras são emocionados demais, doido! Os caras são emocionados demais, velho! Você tá doido! Os caras passaram no radar de novo, mano! Então é isso aí, rapaziada! Vai acabando o videozão por aqui! Dá pra acompanhar essas motos, não! Você tá louco, né? Então é isso aí! Falou, galera! Valeu! Fiquem com Deus! Até o próximo videozão! E nós tamo junto!